Para tudo, que eu vou mostrar pra vocês o poder da Elza do Frozen. Muito louco esse negócio, hein? Só que o que tá aqui não é água, é água com sal que se chama acetato de sódio. O que aconteceu aqui é que eu coloquei muito acetato de sódio na água. Então eu vou colocando, chega uma hora que ele não dissolve mais, mas eu continuo colocando acetato de sódio. Depois eu levo isso pro micro-ondas ou pra um banho-maria e esquento pra caramba a água. O acetato de sódio que não tava dissolvido começa a dissolver, até que chega um momento em que você não enxerga mais nada. Ele tá todinho dissolvido, isso parece água. Aí eu deixo a água esfriar bem devagarinho e aquele acetato de sódio que dissolveu, ele quer voltar a virar cristal. Porque a água esfriou, só que ele não vai virar se a água tiver calminha, quietinha. Ele precisa de alguma perturbação. Pra isso acontecer, eu sujei o meu dedo com um pouquinho de acetato de sódio sólido, coloquei aqui e precipitou. E o mais louco é que isso aqui de gelo não tem nada. Quando o sal precipita, e tá precipitando agora porque eu fiz alguma besteira e vamos colocar o termômetro lá dentro. Vocês vão ver como esquenta pra caramba.